Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e sempre bem do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o UMIDIGI S2 Pro vs o Verne Apollo 2, então bora para o vídeo. Do lado direito nós temos o UMIDIGI S2 Pro rodando Android 7.1, do lado direito o Verne Apollo 2 rodando Android 8.1. O link para os dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Ambos possuem uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, usam a tecnologia IPS. A diferença é, o UMIDIGI S2 Pro tem a proteção Gorilla Glass 4 e o Verne Apollo 2 não tem nenhum tipo de proteção divulgada na tela. E o PPI dos dois é 402. Processador do S2 Pro é o Helio P25 de 8 núcleos, 4 de 2.5 e 4 de 1.6. A GPU é a Amali T880 MP2. Já o do Verne Apollo 2 é o Helio X30 de 10 núcleos, 2 de 2.8, 4 de 2.3 e 4 de 2.0 GHz. A GPU é a PowerVR 7XTP-MT4. A câmera traseira do S2 Pro é fabricada pela Sony e a frontal pela Samsung. Traseira possui 3 megapixels como a UCI-D5 e a frontal 16. Vale lembrar que a traseira grava em 4K a 30fps e possui flash tanto na câmera traseira quanto na frontal. Já o Verne Apollo 2 não possui as fabricantes das suas câmeras divulgadas, mas provavelmente são sonys. A traseira possui 16 megapixels como a UCI-D13 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que a traseira consegue gravar em 4K a 30fps e somente ela possui o recurso de flash. Ambos possuem 6GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600MHz para o Midi GS2 e 1866 para o Verne Apollo 2. Ambos possuem 128GB de memória interna, o Midi GS2 Pro expande até 256, o Verne Apollo 2 até 128. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip de operadora e um cartão microSD para expandir a memória. O Midi GS2 Pro possui Bluetooth 4.1, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Verne Apollo possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi BGN em 2.4 e 5GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte sensores, ambos possuem de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. A bateria do Midi GS2 Pro possui uma capacidade de 5.100mAh, fabricada pela MidiGi com uma entrada de energia de 12V 1.25A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já a da Apollo 2, tem uma capacidade de 5.000mAh, fabricada pela Verne com uma entrada de energia de 9V 3A, possui quick charger e a bateria não é removível. Na parte design, ambos possuem botões virtuais, o Midi GS2 possui um corpo em alumínio, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 186g. Já o Verne Apollo 2 possui um corpo em metal, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e vermelho e um peso de 178g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu dividido pelo valor dos celulares. O Midi GS2 Pro está sendo encontrado por R$ 1.020,00 na média, nos links da descrição, e a nota de custo-benefício dele está em 61 pontos. Já o Verne Apollo 2 está sendo encontrado por R$ 1.300,00 e a nota de custo-benefício dele ficou em 80.30, o link dos dois para você poder comprar está na descrição e também no primeiro comentário. Chegamos na parte então que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Midi GS2 Pro, porque ele possui agora Glass 4, enquanto o Verne Apollo 2 não possui. No quesito processador, o Helio X30 é superior ao Helio P25 que é equipado no Midi GS2 Pro, então a vitória de processador ficou para o Verne Apollo 2. No quesito câmeras, as imagens que eu vi das câmeras do Verne Apollo 2, tudo bem que são em eventos, ambientes fechados, às vezes com pouca luz, são um pouco inferiores às imagens que eu vi do Midi GS2 Pro que já está aí no mercado. Já tem um monte de gente que já possui o aparelho em mãos. Nesse caso, a vitória das câmeras ficou para o Midi GS2 Pro. Memória RAM e memória interna ficou a vitória para o Verne Apollo 2, já que a memória RAM dele é um pouco mais rápida do que a memória RAM do Midi GS2 Pro. Conectividade que levou a melhor foi o Midi porque ele possui Bluetooth 4.1, enquanto o Verne Apollo 2 possui o 4.0. A questão da bateria, eu estou mudando um pouco essa questão nessa hora de fazer essa comparação. Eu vou começar a pegar o tempo que ela consegue dar de vida ao celular. Eu vou fazer isso baseado no Meizu 7 Pro, porque o Verne Apollo 2 não foi lançado ainda, não tem teste de bateria. O que acontece é que o Midi GS2 Pro, em média, tem 14, 15 horas de tela. Você mexendo ali no celular, navegando na internet, você consegue 15 horas de bateria. Já o Meizu 7 Pro você consegue 10 horas, mas o Meizu possui 3.500 mAh de bateria, enquanto o Verne Apollo 2 possui 1.500, a mais do que o Meizu 7. Se a gente pegar o processador X30 com 5.000 mAh, nas minhas contas mais ou menos você consegue umas 16 horas de tela. Logo a vitória ficou para o Verne Apollo 2 no quesito durabilidade de bateria. E o custo-benefício, como vocês acabaram de ver, quem levou a melhor foi o Verne Apollo 2, com mais ou menos 20 pontos acima do que o Midi GS2 Pro. Totalizando 3 pontos positivos para o Midi GS2, 4 pontos positivos para o Verne Apollo 2. Mas me diz aí, qual dos dois você compraria? O Midi GS2 Pro ou o Verne Apollo 2? Responde aqui no card ou nos comentários e vale lembrar que o link para você comprar os dois está na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o comparativo entre o Midi GS2 Pro e o Verne Apollo 2, deixe aquele like se não é inscrito. Se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde o cupom de desconto tira dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.